E aí Edilson Pé direito Pumba pro gol Gool Splendido Splendido gol Fantástico gol de Roberto Carlos Edilson Progrado Uma paulada de pé direito Eu já chamava a atenção É um exímio cobrador dessa distância E olha onde coloca essa bola O Edilson No cantinho de Júlio César Que voou, mas não conseguiu achar Edilson, batendo falta Que pancada, que chute Do Edilson E toda a vibração do lateral gremista E questa é uma punição da vedere Porque sempre sono da seguire Le punizioni del piede magico Di Roberto Carlos Addirittura ci prova Da tre quarti di campo Vediamo quello que succede Il tiro Splendido Splendido gol Il fantastico gol Di Roberto Carlos Il fantastico gol Il permanece Il fantastico gol Il fantastico gol O交ba Up to the diagonal og Are siendo humo Il roto gol Ila Il